Música Fala rapaziada, beleza? Bob tá na área com mais um vídeo de GTA V Vida Policial, guys, vamos lá mano É, a gente tava numa barreira ali atrás, ali ó, a gente... O cara do Jetta viu a gente aqui, tá com atitude bem suspeita Vamos tá tentando abordar ele aqui Vamos aguardar, ver qual vai ser a reação dele aqui Hoje estamos patrolando com a viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro E vocês me pediram pra caramba, estamos aí com a viatura do Rio de Janeiro, guys Então já explode o like, me sigam nas redes sociais e Instagram Queria ver todo mundo me flodando lá no Instagram e no Twitter, hein guys, vamos lá Ó, vamos ver de qual que é desse cara, mano Tá chovendo Vamos mandar esse cara encostar, pessoal Esperar o sinal abrir, vamos ver se ele encosta ali na frente ali, vamos lá Vai ficar parado aqui mesmo, cidadão? Vai não, você não vai fazer isso não Bora amigão, pra direita aqui, ó Bora parceiro, olha lá na frente lá, tá o carro lá, ó Vai aí, vai embora parceiro Parar o carro no meio da rua ou vacilo Aí, pode ir, vai mais Vamos rapaz Desce aí, equipe Prontidão já Ó, tá dando fogo, tá dando fogo, vambora, bora, 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 bora Entra na viatura, vambora Bora, 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 bora Sai, 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 sai Aí, pessoal, o cara deu fuga aqui, ó Já vamos tá chamando o helicóptero Águia pra dar um suporte pra gente aqui Aí, pessoal, já chamei o helicóptero Águia pra dar um suporte aqui pra gente Vamos ver, pronto, com o vacilão, vai aí Pô, não sai da frente não, mano Sai, 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 porra Vambora, vambora Que demônio, cara Olha, acho que ele bateu o carro aqui, hein, pessoal Olha, já desceu do carro, são dois, são dois, são dois É uma mulher e um cara Bora, bora, desce aqui, desce, desce, desce Bora, vacilão, deita, 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 não corre não Bora, deita no chão Pega a mulher aqui, pega, deita no chão, vacilão Bora, rapaz A mulher tá correndo lá na frente, lá, ó Caiu no chão Vai, vou algemar ele aqui, vocês pegam Vamos correr atrás da mulher Vai, vacilão, fica de joelho, de joelho, de joelho Vai, de joelho Bora, bora, joelho, joelha Fica aí Vamos atrás da mulher lá, equipe Vamos atrás da mulher, bora, 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 bora Já volto aí, vacilão Pega a arma de choque aqui Nós vamos dar choque no lombo dela Olha ela correndo aqui, ó Vai, filha, deita aí, vai Bora, 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 deita no chão Vai, 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 levanta a mão, levanta a mão, bora Bora, deita, deita, deita Bora Olha o helicóptero, águia, dando suporte pra gente aí, pessoal Tá nil aí, ó O águia Vem cá, minha senhora Vamos entrar aqui, vamos Entra aqui na viatura aqui Bora Vamos esperar a vacilão lá entrar aqui Vamos voltar lá no marido dela lá Bora Vamos voltar lá onde tava o Geta Já explode o like, guys Vamos ver se o Geta tá aqui e se o cara tá aqui ainda, né Tá todo mundo aqui Opa, aí sim, mano Opa Todo mundo, família reunida de novo aí, ó Vai, minha senhora, desce daí Bora, 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 bora Desce Me acompanha aqui, por favor A senhora tá armada aí com algum A senhora tá armada aqui, pessoal Tem um bom olhar aqui Vamos conferir já a documentação dela, tá com a faca Cara Tara Rose Tara Rose O nome dela Tudo ok com ela Vamos ver o vacilo aqui agora Correu por quê, chefe? Não é que eu mandei o senhor parar Vamos acertar com alguma coisa aqui, pessoal Vou checar a documentação do vacilão aqui Ver se ele tem alguma passagem Aí, galera, o cara é procurado pela justiça Por isso que ele deu fuga da polícia, ó Vamos pegar o Geta aqui Vamos ver se esse Geta é roubado Não, equipe, porra Só pra gente checar o veículo aqui Vamos chamar uma... uma viagem É isso mesmo, vacilão? Bora, 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 vai, vai Olha as ideias desse cara aqui, mano O cara meteu bala na polícia Vamos chamar o... Vamos chamar o Samu aqui, mano Deu alguma merda aqui O cara tentando matar a polícia aqui, ó Vamos chamar um transporte pra estar levando os dois aqui Multitransporte Ó, viatura tá chegando ali, ó Viatura de força tática Viatura tá chegando pra estar levando aí E o helicóptero águia também tá chegando ali, ó Vamos dar uma olhada nesse veículo aqui, pessoal E aí, mestre, só vai ficar dentro do veículo mesmo? Nada consta Vamos ver aqui no porta-mão do veículo se tem alguma coisa Nada consta aqui Olha, placas planadas, ó Olha o Samu chegando de rapel aí, mano Vai vendo Você é louco, tio Boa noite, senhor Antes do trabalho do senhor aí Vamos checar a placa do veículo agora Olha, ó, a polícia militar chegou pra estar pegando a moça ali, ó Levando os dois, ó Lá na viatura, galera Vai levar os dois na viatura, ó Vai vendo lá na frente, ó Vamos checar a placa do veículo enquanto isso Tá no nome de Leon, Reino de Carmen, de nenhum dos dois, pessoal Vamos tá chamando o Guincho pra tá levando o veículo Ó, já tô levando os dois meliante ali O Guincho já chegou pra tá removendo o veículo aqui, ó Vamos continuar o nosso patrulhamento aqui, pessoal Bora aí, equipe, entra aí Bora, pessoal Vambora Vamos que vamos Como vocês viram aí, pessoal Apareceu uma viatura de São Paulo ali, que é do Rio de Janeiro Porque no meu... Aqui na minha pasta Todas as minhas viaturas são de São Paulo, entendeu? Então... Por isso que deu esse conflitozinho aí Eu coloquei essa viatura do Rio pra poder gravar o episódio pra vocês Vamos continuar nosso patrulhamento aqui E eu já volto com vocês aí, pessoal Aí, pessoal Estamos de volta aqui, ó Estamos numa região mais afastada aqui da cidade A gente vai tá passando por umas favelinhas que tem aqui Que é numa praça, geralmente, tem várias pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas Usando drogas aqui Vamos dar um patrulhamento aqui pra ver como é que tá a área aqui Geralmente as pessoas ficam aqui fazendo uso de drogas Então a gente tem que ter bastante cautela aqui Já tá bem tarde já Um horário bem... A gente pegar qualquer pessoa suspeita aqui A gente já vai abordar já Tá passando a cautela Opa, tem uma mor... Opa, 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 opa Ó, tem um cara lá em cima ali, hein E aí, vacilo Tá fazendo o que que é essa hora aqui, mano Na chuva aí Fala pra mim Hã? Você tá com aqueles caras ali em cima ali? E aqueles caras ali em cima ali? Você tá com eles? Não? Tem passagem pela polícia? Não, passa a documentação aí Deixa eu ver aí Vem cá, vacilão Chega aí Me acompanha aqui Seguinte, parceiro Vou te perguntar só uma vez Você tem passagem pela polícia? Tem não? Quem que são aqueles caras lá em cima? Olha se você tá carregando alguma coisa aqui E essa faca aqui é pra quê? Essa aqui é pra cortar Droga É Vamos ver se você tem alguma passagem Pela polícia aí Danse horas Cúptas Aí, galera O cara é Foragido da justiça Vai vendo Você tava fazendo uso De alguma bebida alcoólica aqui Ou vacilão? Não? Dá uma soltada pra mim Pra mim ver aí, por favor Equipe, atenção aí, tá? Hum... Você tava fumando um baseadinho Cheirando um pó, né vacilão? Seguinte, parceiro Você tá preso Cala a boca Você foragido da justiça Você tá preso, irmão Aí, galera Já explode o like Já viu o cara aqui, ó Cara, essa hora na chuva, mano Tinha alguma coisa errada, velho É... É... Vamos deixar o cara aqui Calma aí Aí, vacilão Eu vou falar só uma vez aí, ó Fica de joelho aí, beleza? Fica quietinho Caladinho Vamos aguardar Aguarda aí a terminar a operação aqui Pessoal, vamos avançar ali em cima Ali, ó Vamos avançar Vamos avançar Que os caras ali estão suspeitos É agora, hein? Vamos subir, vamos subir Primeira pessoa aqui já, hein, parça E aí, galera Todo mundo, mão pra cima aí, ó Mão pra cima Vamos bora, 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 bora Todo mundo, mão pra cima aí Vai, vai, vai Bora, 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 bora Todo mundo, mão pra cima aí Vai, vai, vai Bora, vai Tenta a gracinha, não Bora Vai, todo mundo aí Mão pra cima Vambora E aí, parceiro Tá me ouvindo não, irmão? Bora, levanta aí, parceiro Como é que é, parceiro? Fica quietinho aí, né Sua aí Fica de joelho aí, vai Vamos chamar outro vacilo aqui Vai, vacilão Deita no chão aí Vambora Olha isso, olha isso Vacilão tentou atirar em mim aqui, ó Vai, vacilão Deita no chão Deita no chão, sua porra Quer também esse fim do seu amiguinho ali Vai tentar a gracinha também Deita no chão, filha da pão Bora Bora, vacilo Vai, vai, vai Deita, porra Vamos gemar ele aqui Tá, primeiro eu vou descer esse vacilão aqui Vamos pôr ele junto com o amiguinho dele aqui, ó Vai, vacilo Fica de joelho aí Bora Vamos lá pegar o outro lá, pessoal Aí, ó Vamos conferir a documentação de todo mundo aqui Todo mundo aqui na biqueira Isso aqui é uma biqueirinha onde o pessoal vende droga aqui, ó Você viu que a gente chegou Tava todo mundo fumando baseadinho ali, né Levanta aí, vacilão Vai com... Rapaz, rapaz Bora Vai, todo mundo de joelho aí Vai que bonitinho Todo mundo aí tá preso, ó Seus vacilão, usuário de droga Vamos tá chamando o helicóptero pra poder tá Prestando atendimento àquele cara que foi baleado lá em cima O helicóptero do SAMU já tá chegando aí O que a gente vai fazer, mano? Vamos checar a documentação dos vacilos aqui Ah, tá fazendo exame de droga no cara aqui, ó Apertei o botão errado Vamos checar a documentação desse nó aqui Joey Lawson Tudo ok com o vacilão aqui Fica na sua aí, velho Beleza, mano Vamos tá esperando uma equipe Vamos chamar a equipe pra tá prendendo os três aqui, pessoal Tava todo mundo fazendo uso de droga Esse aqui já é procurado da justiça Provavelmente os veículos ali são todos Produtos de furto Vou tá checando a placa do veículo Vamos tá chamando aqui o helicóptero Acho que não veio, mano Agora sim Galera, é isso aí, ó Conseguimos prender aqui um foragido da justiça A equipe do SAMU já tá chegando pra poder prestar atendimento à vítima que foi baleada lá em cima O que a gente vai fazer, mano? Vamos encerrar esse episódio por aqui, fechou? Então, quem curte essa série GTA V Vida Policial Quer que eu trago mais a viatura do Rio de Janeiro? Deixa nos comentários aí Hashtag Polícia Militar do Rio de Janeiro Fechou? Eu trago mais um vídeo pra vocês aí Então, muito obrigado Valeu e até o próximo vídeo Trova de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Trova de elite, osso duro